Fala aí galera, beleza? Meu nome é Thiago e eu vou estar fazendo aqui um review desse baixo Crafter Cube Pro 5 circuito modificado, tá? Eu coloquei um circuito Ibanez nele, não lembro qual era o modelo do Ibanez que eu coloquei, mas ele tem, ele já tinha, mas ele tem grave, médio, acudo, ele tem, eu instalei mais duas chaves para defasar os captadores, porque cada captador desse baixo ele tem, trabalha com duas bobinas, então dá para a gente modificar aí o timbre dele, o blend e aqui o volume, tá? Eu vou fazer agora um groovezinho com a equalização flat, os captadores 100% e aqui trabalhando no meio, 50x50, beleza? Bom, agora eu vou colocar 100% no grave, grave e agudo no flash Grave zerado, médio, agudo, flash Agora, médio, 100%, grave e agudo, flash Médio zerado, grave e agudo, flash Agudo 100%, médio e grave, flash Agudo 100%, médio e grave, flash Agudo zerado, grave e médio Agora eu vou defasar a chave do braço, o captador do braço, vai ficar um captador só aqui, que tem duas, e trabalhar com a equalização flash Grave 100%, grave fechada, lembrando que o médio é o Bluetooth Flash Grave 100%, grave fechada, lembrando que o médio é o Bluetooth Flash Médio, 100%. Médio, zerado. Agudo, 100%. Agora vou defazer os dois captadores, agora tenho uma bobina cada um, fazer um grufzinho dele no flat. Grave 100%, grave fechado, médio, gudo, flat, médio, 100%. Médio, zerado. Agudo, 100%. Agudo, zerado. Agora vou deixar só uma bobina aqui e duas aqui. Fazer o gruf no flat, todo mundo no flat. Grave 100%. Grave 100%. Grave, zerado. Médio, 100%. Médio, zerado. Médio, zerado. Médio, grave, flat. Médio, grave, flat. Agudo, 100%. Agudo, zerado. Médio, grave, flat. Bom, são essas as possibilidades de timbre. Claro que se eu explorasse mais ia ficar muito mais comprido, mas é mais para vocês terem a noção de como ficou. Então, grave, médio, agudo, né? Então, grave, médio, agudo, né? Chavinha da fasagem e tal. Para cada um se tira um timbre legal. É claro que se trabalhar com um desse jeito flat já, ele já dá um ganho alto, né? Puxando mais para o médio. Se você tirar um pouquinho do médio dele, colocar um pouquinho mais do grave, do agudo, fica um som legal também. Se você quiser defasar um, de repente defasar um do braço. Aí vai dar a opção de cada um, né? Bom, esse foi o review do Baixo Crafter Cube Pro 5. Eu estou ligando ele direto no computador. E eu fiz todo esse review com a chave do blend, ou que nome é do blend, no 50%. Então, eu não coloquei nem para mais no braço, nem para mais na ponte, né? Se eu colocar para o braço, fazer aí um timbrezinho aí. Aí eu vou colocar para a ponte. Eu tirei o médio, colocar o médio, colocar o grave, tirar um pouquinho do agudo. Beleza? É isso aí, galera. Obrigado aí pela atenção. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.